Olá a todos, o meu nome é Tânia Bela Lopes, eu escrevo e ilustro histórias infantis e hoje venho contar-vos uma história, pela primeira vez em vida. Trago um pequeno arco-íris para dar boa energia, fiz as personagens dos meus livros e coloquei-as aqui para lá entender a alegria e cor e trago-vos hoje esta história que se chama A Menina dos Caracóis. É a última história que escrevi e publiquei, penso que esta história faz todo o sentido de ser contada agora, porque nós estamos a viver uma época em que temos que estar fechados em casa por causa desse vírus maroto que aí anda. Eu não sei se já ouviram falar, mas os cientistas pensam que este vírus veio de um pangolim. Este livro fala-nos precisamente sobre a forma como nós usamos e dispomos dos animais. Chama-se A Menina dos Caracóis. Como vocês podem ver, a menina não tem cabelo encaracolado, mas tem caracóis no topo da cabeça. E então vou-vos contar esta história, não com o livro, mas com as ilustrações originais. Começamos aqui pela capa. Sabe para vocês terem uma ideia de ilustração da capa? Este fundo foi feito com a aguarela, mas depois a menina foi pintada com tintas acrílicas, com lápis de carvão, lápis de couro, canetas. Podemos usar muitos materiais para fazer-nos a ilustração. E começa assim a nossa história. Era uma vez uma menina que adorava a bicharada em todos os animais via beleza e só de os ver ficava encantada. Não tinha medo ou não de qualquer animal. Também não os matava nem lhes fazia mal. Pois ela dizia, porquê matar tão belas criaturas? Todos são os importantes neste mundo de aventuras. É que é mesmo de verdade. Mesmo aqueles seres mais pequenos são tão importantes. E este planeta não é só nosso, não é? É de todos. Por isso, ela respeitava todos os seres. Desde as formigas, às baratas, vejam lá. Aos aranhões, às aranhas. Ela achava que os bichos não deviam ser mortos só porque nos apetitam a caos. E então, cada vez que ela dizia, uma formiga observava com muita tensão, não esborrachada. Ou quando algum aranhão estava dentro de casa dela. Que não é. Casa deles, não é? Ela pedia ajuda e tirava com uma vassoura ou com um papinho e cunhão na rua. Ela não fazia mal a ninguém. Ela adorava, adorava os animais. Passava os dias na floresta. Mas, vejam lá, havia quem os visse como petisco. E a menina não conseguia compreender. Ela gostava tanto dos animais. Vejam lá, não os conseguia comer. Pois, nenhum animal deve ser maltratado. Pois não, dizia. Há tantas alternativas boas de alimentação. Pois, esta menina não comia carne, mas comia muitas coisas boas. Vocês já ouviram falar dos vegetarianos, ou dos vegans? Pois, vegans são aquelas pessoas que não comem a mesma nada de origem animal. E os vegetarianos são que eles não comem carne e pães, mas comem outras coisas. Esta menina gostava tanto dos animais, que achava que eles eram como ela. E pensava assim, se eu gosto tanto dos animais, porquê é que usei de comer? Há outras alternativas. A menina compreendia os animais e sentia-se parte da natureza. Todos os dias desenhava com eles e de uma coisa tinha a certeza. A minha casa é na cidade. Não é na floresta. Não, não. Talvez eu pudesse arranjar um animal de estimação. Então, ela sentia-se tão sozinha no meio daquela cidade, tentou levar os animais para lhes dar amor e amizade. Mas atenção. Ela não queria não ganhar nunca. Ela queria um animal na floresta. Então, foi à floresta a buscar um animal. Você estava a buscar? Um passarinho. Fascinada com tão belas cores, tentou levar os passarinhos, mas não quis fechá-los. E eles voltaram para os seus ninhos. Ela não estava feliz quando se imaginava fechada no material. Nem nós estamos muito felizes fechados em casa, pois não. Estamos todos com vontade de sair à rua. Com este problema todo o que cabe, podemos voltar às nossas vidas normais. À escola, ir a estar com os nossos amigos, a sairmos para parques. Pois, agora imagina. Viver vivo e inteira fechado. Não é ficar nada bonito. A menina libertou o passarinho, porque não ia buscar lá. E ela sabia que os animais que se compravam nas lojas, não se podiam libertar na natureza. Os passarinhos que nós compramos nas lojas, são passarinhos exóticos, que não sobrevivem no nosso habitat. A menina soltou este passarinho, e deixou-o voltar para o ninho que tinha lá no topo da árvore da floresta. Se puder me dar um testigo. Não. E ela pensou assim. Vou buscar um nichinho que não possa caber aqui dentro desta casinha. O que é que seria? Ora, vamos dar uma pista. Se der um bicho, faz muito barulho. Olha assim. Grir, 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 grir. É, vou buscar um grilo. Levou um grilo cantador e pôs-o numa casinha engraçada. Dizem que é próprio para os grilos, mas ele não gostou nada. Depressa se entristeceu e nem um som conseguia emitir. A menina percebeu que estava na hora de o deixar partir. A menina ficou triste, mas o grilo não cantava, porque estava mesmo muito infeliz. E ela então percebeu que não era correto puxar um dedo aqui numa gaiola de plástico, tão pequenina. Vocês sabem que a casinha dos grilos é na terra. Eles fazem tocas. Tocas assim, mais ou menos da pressura de um dedo, onde se escondem durante o dia, onde vão dormir e depois saem cá para fora para cantar. Quando têm medo ou quando precisam de estar mais sucadinhos, enfim, eles sentam na casinha deles que é nessa toquinha da terra. Ora, por muito alface que o grilo tivesse, eu não era feliz aqui. Não, a menina percebeu que não era uma boa solução e ele já cá não está. Estão a ver? E ela está vazia. Ela o libertou na floresta. Mas não existiu. E ela pensou, o que é que eu vou fazer? Que animal é que eu vou trazer para minha casa? Então à noite estava a pensar, há uns bichinhos que viriam tanto com as estrelas. É isso que eu vou trazer para minha casa. O bom fasco foi à floresta de noite e, se esco, apanhou-os dentro deste vestido. Então, apanhou-os pirilampos. Então, tentou levar os pirilampos, mas eles deixaram de piscar. Também eles precisavam da floresta e só a natureza os fazia brilhar. Coitadinhos dos pirilampos, ficaram tão enjoados por ficarem fechados. A menina foi cuidadosa e ela até deixou aqui uns buraquinhos. Um fresquinho para os pirilampos conseguirem respirar, mas não foi suficiente. Então ela percebeu que os pirilampos não estavam friosos. Voltou à floresta, abriu o fresquinho e deixou-os voltar para as ervinhas. Realmente o fresquinho estava muito bem feito. Mas esses pirilampos não estavam felizes aqui. Mas sabe porque os pirilampos não gostam das luzes da cidade? Porque as luzes estão sempre acesas à noite. Nas ruas estão sempre iluminadas. E depois? Por quê? Os pirilampos precisam da floresta. E sabem o que é que ela disse? Ela disse assim. Até estes bichinhos precisam de liberdade. De voar pelo campo e não pela cidade. Mas claro, precisam do cheirinho das ervas. O campo, da imensidão, para poderem voar à vontade sem estarem a chocar contra as casas e os carros. E então a menina deixou os pirilampos na floresta no lugar deles. Alguns já estavam muito mal dispostos. Ela ficou a pensar-nos. O que é que eu ia fazer? Eu queria tanto um animal da floresta para me fazer companhia. Gosto tanto daquela floresta. E então lembrou-se. Ah! Como é que eu não pensei nisso antes? A floresta tem um lago. Uma lago enorme. Então o que é que ela fez? Pegou-lhe um aquário. Quer dizer, não era bem um aquário. Era uma coisa de vidro que ela lá tinha. E zaz! Tem um peixe. E ela pensou assim. Pois claro! Mas o pobre peixe não estava satisfeito. Sentia-se triste e sozinho. Com o coração desfeito. Aquela bola de vidro não era o seu lar. Por isso pediu à menina para o libertar. Liberta-me! Diu-lhe com o olhar. E a menina, ao ver-lhe tão infeliz, libertou-se sem hesitar. Então a menina voltou à floresta, voou naquela bola de vidro que tinha o peixinho e deixou-o voltar para o lago. Porque o lago tinha outros peixinhos, tinha a família toda deste peixe, tinha outros amigos. E era tão grande! O peixinho estava mesmo daquele lago. Era a casa dele. E vocês sabem porquê que a ilustração está feita assim. Para a menina, esta colore era mesmo muito grande. Era a ideia dela. Era suficiente para o peixe. Mas para o peixe, esta colore era muito apertada. Não tinha nada de colar. E eu, ainda mais, estava sozinha. E bolas de vidro para aquários não é uma boa ideia. Em muitos países, são já para proibir a venda de aquários em formato de globo. Porquê? Quando os peixes estão dentro de água, dentro destas bolinhas, este vidro faz um efeito de um lago de pá. E isso não faz nada bem aos peixes. Por isso é que então, é considerável que vocês, se ganhem um peixinho no aquário redondo, coloquem-lhe num aquário retangular ou quadrado. Porque a menina sabia que os peixinhos que se compram na loja não se libertam da natureza, pois não? Não podemos libertar animais exóticos no ecossistema de eles não pertença. E a menina ficou muito triste e ela pensava realmente nenhum peixinho devia viver assim fechado no aquário. A menina ficou muito triste. Muito, muito triste. A menina continuava sozinha e com o coração apertado. Porque nenhum animal da floresta conseguia ser feliz ao seu lado. Pois não. Olhem lá. Uma parede de tijolos muito cinzenta. É que a cidade desta menina não tinha sequer uma árvore, não tinha jardins, não tinha canteiros. E a nada verde era tudo cinzento. E a menina estava triste. A casa da menina era feita de cimento, na cidade. A casa dos animais era uma floresta e uma liberdade. Mas então ela pensou assim, eu não quero arranjar mais problemas. E teve uma boa ideia. O que é que nós devemos fazer quando queremos resolver alguma situação? Algum problema? O que foi? O que é que ela foi fazer? Quando nós queremos resolver um problema, o que é que nós devemos fazer? Conversar. Tentar perceber qual é a melhor solução. E então, não querendo arranjar mais problemas, reunir os animais. Pois foi. E viram-se para eles e disse quem quer vir comigo para a cidade? Juntou os animais todos, estavam todos assim ao monte. E sabem o que é que eles disseram? Sabem, sabem? Nada, não dizem nada. Ficam todos calados. Todos caladinhos. Ninguém tinha coragem de dizer à menina que ninguém queria ir com ela. Ai, ai, quem é que abriu a boca? Não, não. Ficaram todos caladinhos, cada um no seu lugar. E a menina ficou a pensar, mas ninguém diz nada. E voltou a perguntar. Quanto vocês querem viver comigo na cidade? A menina suspirou. E conformou-se com a falta de entusiasmo não deve cheirado. E assim continuaram calados, sem ninguém dizer nada. Mas, passados uns instantes, houve-se uma voz dizer Eu quero, eu quero. Mas quem és tu? Pergunteu a menina. Não conseguia perceber porque estavam tantos animais juntos. Uns grandes, outros pequenos. Ela não conseguiu perceber quem tinha falado. Mas quem és tu? Não consigo ver. Então, os animais afastaram-se e deixaram o sol iluminar a tão bela criatura que se atreveu a falar. Sabem quem era? Adivinhem lá. O caracol. Pois é. E a menina perguntou. Mas tu não tens pena de deixar a tua vida e a tua casa aqui na floresta? E o caracol respondeu-lhe A minha casa? Ah, a minha casa anda sempre comigo. Disse o caracol com um sorriso bonito. Pois é, anda de casa às costas. E a menina disse Ah, nunca me tinha lembrado. Realmente. Mas tenho uma condição. Disse o caracol. Eu vou contigo para a cidade se tu me fizeres uma horta verde e fresquinha. Ah, e uma horta verde e fresquinha era tudo o que eu queria ter. E a menina pensou e pensou e disse-lhe Mas, oh caracol, a minha cidade é toda feita de cimento. Não há lá espaços verdes. Eu sequer tenho espaço para uma horta. Não tenho quintal. E a menina pensou e pensou E lembrou-se Não há um cantinho que talvez desse. E disse-lhe só o caracol. Não há um cantinho que talvez dê para fazer uma pequena horta. E o caracol ficou muito contente. Ai, que felicidade. Olha lá para o tamanho deste caracol. Ele está muito bem tratado. É uma grande sorte. A menina não comia caracoles. Ainda bem que ela é vegetariana. Se não, já viu. Diz-se que este caracol era. O caracol ficou muito contente com a ideia. Poder ter então uma horta só para eu. Ai, uma horta só para um caracol. Que sonho. E que os caracoles normalmente andam a ir a roer as hortas das pessoas sem ajudarem a autorização. E já roeram um bocadinho para sempre fugir o ovo. O que significa uma coisa não vai correr bem. Pela primeira vez na vida este caracol ia ter uma horta para comer sozinho. Para ter tudo o que quisesse. Ai, não se ia fartar. Não ia mesmo. Mas ele não era um caracol e piste. E a primeira coisa que ele fez quando soube que ia ter uma horta foi convidar os caracol todos conhecidos. convidar os pais os tios os irmãos os avós os primos os amigos os vizinhos todos os caracol que ele conhecia. E vejam só não são só caracol que estão aqui pois não. Mas não é que vieram visitar muitos outros animais porque esta horta era tão bonita que de vez em quando apareciam umas visitas inesperadas. Um sapo umas babuetas umas boninhas umas cabelhas e até um griu que aqui está escondido. O meu também gostava muito desta horta e eu vou adivicar muitas vezes. A menina tinha agora muitos caracóis para admirar e a horta tinha-lhe trazido outros bichos que a vinham visitar. Esta horta está mesmo muito bonita e vocês que estão fechados aí em casa como estamos todos cada um na sua Se quiserem podem também fazer uma horta Às vezes quando nós não temos sementes podemos aproveitar as sementes que temos em casa e nem sabemos que elas existem para fazer uma horta Por exemplo os tomates têm aquelas sementinhas lá dentro que vocês podem tirar e semear num vasinho e vão cuidando dele e não tarda começam a arrebentar os tomateiros. Por que não fazer uma horta? E como é que acaba esta história Sr. Caracol? Vamos ver e ainda estava muito feliz e a última parte desta história eu vou-vos mostrar aqui no livro e acaba assim Uma cidade tão cinzenta tão cinzenta mas olhem aqui tantas cores nesta casa é a casa da menina que fez esta horta e irradia a cor a horta ficou mesmo bonita e até a casa ficou com outra cor porque nós quando tratamos bem as coisas elas ganham outra vida E como é que acaba esta história Sr. Caracol? Vamos ver A menina estava muito feliz e a última parte desta história eu vou-vos mostrar aqui no livro e acaba assim Uma cidade tão cinzenta tão cinzenta mas olhem aqui tantas cores nesta casa é a casa da menina que fez esta horta e irradia a cor a horta ficou mesmo bonita e até a casa ficou com outra cor porque nós quando tratamos bem as coisas elas ganham outra vida então a história diz-nos assim existem locais cinzentos que podem ganhar cor só tens de acreditar e tratar o mundo com amor e quando sentires triste em solidão lembra-te que há sempre alguém que nos preenche o coração Nós tratamos as pessoas com respeito assim como os animais se tratamos todos aqueles que nos rodeiam com amor também vamos receber muito amor e quando sentimos triste achamos que ninguém quer ser o nosso amigo e ninguém vai aqui brincar connosco é assim que há realmente sempre alguém que vai ser feliz ao nosso lado só que nós só temos que escutar tentar perceber e o que faz os outros também felizes porque não podemos ser egoístas e querer tudo à nossa maneira não é? Temos que ouvir temos que conversar e tentar perceber qual é a minha solução e vejam lá esta história acabou tão bem ficaram todos muito felizes e antes de terminar vou-vos só mostrar aqui uma atividade uma proposta de atividade e se tu fosse o animal da floresta que animal gostarias de ser? numa folha de papel desenha e pinta com lápis de cor ou outros materiais o animal que serias explica como gostarias de ser tratado agora antes de terminar eu quero-vos ensinar a desenhar a menina dos caracóis ora vamos lá a menina dos caracóis e é assim que eu costumo desenhar a menina dos caracóis primeiro desenho o rosto depois os olhos que é como se fossem duas amênduas grandes duas amênduas grandes ou duas amênduas grandes já há quem vir parecem também duas lelões depois desenho a parte de dentro do olho que parece que é uma bola que não se vê toda parece que está assim só um bocado a ver-se está lá longe e está tapada a tentar espreitar depois vamos desenhar a bola mais a parte preta da boia uma bolinha mais pequenininha desenhamos esta bolinha preta que não vamos pintar toda deixamos estes dois bocadinhos para o pintar e depois fazemos então uns rasquinhos que fazem lembrar o rosto só vamos fazer o outro olho uma bolinha que vamos pintar de preto não vamos pintar tudo e os rasquinhos que fazem lembrar o restante depois as sobrancelhas as pestanas o nariz o nariz eu costumo desenhar como se fosse um mu um mu assim mais aberto e depois dois usos pequeninos ao lado a boca da menina vamos desenhá-la com um grande sorriso porque ela está muito feliz o queixo da menina os cabelos da menina estão a esboaçar porque está uma brisa muito suave e muito bovinha e assim um vento muito quentinho que aparece no verão ou na primavera não é que é um vento é um vento muito agradável uma brisa muito suave agora vamos desenhar agora vamos desenhar o vestido o vestido as mangas os braços às vezes há dias que nós não estamos muito para lá virados para desenhar mãos ou que temos muita dificuldade a desenhar os dedos então nesses dias vocês podem desenhar as mãos atrás das costas já está depois o vestido eu costumo desenhá-lo com muitas coisas com pipinhas e com flores a menina dos caracóis tem pipinhas e flores agora falta o caracol vamos desenhar aqui o caracol no toco da cabeça desta menina um belo caracol ai que bela cascinha o corpo do caracol e os olhinhos do caracol a boca e o nariz vamos desenhar também aqui um caracol bebê que anda à boleia os caracóis fazem muito isso aqui está hoje vamos desenhar corações que representam a amizade o amor e o respeito e aqui está a menina dos caracóis vocês sabem aqui sem costas nem sempre me sai muito bem mas dá para vocês terem uma ideia depois eu vou tentar colocar o link para os desenhos para colorir que existem mesmo desenhos que vocês podem imprimir no computador e pintar depois como quiserem está bem? porque este desenho foi só mesmo para vocês verem quais os passos que eu faço para desenhar esta menina espero que vocês tenham gostado que desenhem a menina dos caracóis que pintem os desenhos da menina dos caracóis que façam a atividade que desenham o animal que gostavam de ser e como seriam e como gostavam de ser tratados e espero que não se esqueçam desta história porque é uma história de respeito que temos que respeitar toda a gente os animais as pessoas os mais velhos os mais novos também temos que respeitar toda a gente se queremos também ser respeitados não é? e se queremos ser felizes não há outra forma só com amor é que podemos trazer amor sejam felizes fiquem em casa e sabem o que vos digo? leiam leiam muitas histórias ouçam muitas histórias e viajem com a vossa imaginação beijinhos e aí e aí